Música Rio Como o rio partiu E com o rio se foi para sempre Na mansa corrente A paz e o silêncio do rio de água doce que a vida engoliu O anzol da saudade fisgou arrepio Passado, presente, na lembrança sorriu E se foi para sempre com o rio Só riu E como riu E como riu